Como viver o seu propósito? Olha, eu tava com várias coisas na minha cabeça pra falar aqui nessa noite pra vocês, só que isso era o que tava mais latente no meu coração, essa palavra. Então eu acabei, mesmo que possa parecer que vai repetir algo, né? Eu resolvi trazer isso novamente. Como viver o seu propósito? Primeiramente, o que é propósito? Nós já temos um vídeo aqui explicando sobre isso, mas eu trouxe uma passagem que é em João 4, 31, em que Jesus tá com os discípulos e ele para pra falar com a mulher samaritana, né? E quando os discípulos voltam, eles falam assim pra Jesus, Mestre, come! Mas Jesus diz pra eles, eu tenho um alimento pra comer que vocês não conhecem. E os discípulos dizem um ao outro, nossa, mas será que ele comeu já? E Jesus explica, Propósito é como alimento. Propósito, quando você vive o propósito de Deus, você vive algo que te dá vida, que te alimenta. Viver o propósito de Deus é algo tão essencial pra nossa vida, que pra Jesus ele comparou aqui ao alimento, de tão essencial que é. E muitas pessoas, a gente vê, né? Que acabam não indo atrás de viver os seus propósitos individuais. E isso gera uma vida de tristeza e de frustração. Porque viver o propósito de Deus pra nossa vida é como nos alimentar, é algo essencial pra nós. É algo que nos alimenta, é algo que nos gera vida, é quando você vive exatamente aquilo que você foi chamado pra viver, pra fazer. E você se sente completo. Viver o propósito de Deus é tão essencial quanto comer. Enquanto você não souber o seu propósito, e não viver o seu propósito, você não vai se sentir completamente realizado. Bom, o primeiro ponto, descubra o seu propósito, o propósito de Deus pra sua vida. A gente sabe que quando a gente conhece Jesus, a gente entende o grande propósito dele. A gente entende, nós entendemos quem nós somos, nossos olhos são abertos, a gente entende a salvação, o plano de salvação. Nós entendemos, tudo passa a ter sentido quando nós nos encontramos com Jesus e entendemos o que é o evangelho, né? E a gente já entende o nosso primeiro propósito de todos, que é adorar a Deus, né? E esse propósito de adorar a Deus, ele é aquilo que dá sentido à nossa vida, e é tão grande dentro de nós, e muda tanto a nossa vida, que nós entendemos a importância de passarmos isso pra outras pessoas. Porque o evangelho de Jesus, ele veio aqui, simplesmente, única e totalmente, pra que as pessoas fossem salvas, né? Pra que mesmo a gente sendo tão falho, a gente tendo tantas dificuldades, tantos pecados, a gente consiga alcançar a vida eterna. Esse é o propósito de Jesus, salvação de vidas. Esse é o propósito maior de Deus, que é pra todos nós. Então, quando a gente se achega a Jesus, a gente entende o propósito maior de Deus, que é a salvação de vidas das pessoas. E nós entendemos que o nosso propósito, como individual, tem a ver com isso. Nenhum dos propósitos... Deus nunca vai te dar um propósito que não vai cooperar pra essa obra maior. Dentro desse propósito macro de Deus, que é a salvação de vidas, que é que as pessoas se cheguem a ele e possam adorar, conhecê-lo verdadeiramente, ele dá propósitos individuais pra cada um de nós. E todos esses propósitos, eles são úteis nesse grande propósito de Deus. Então, além de nós termos um propósito maior, que é o levar vidas pra Jesus, fazê-lo conhecido, fica cada vez mais claro na nossa vida com Deus, que ele tem um chamado específico pra nós. Uma direção que é só pra sua vida. Com a finalidade, claro, de fazê-lo conhecido e das pessoas encontrarem salvação de Jesus. Mas dentro de um corpo, há várias funções. Se todos fizessem a mesma coisa, ia ficar incompleto, não é verdade? Por isso que Deus nos deu habilidades únicas e nos fez diferentes uns dos outros, pra que cada um de nós tenha uma função e as coisas fluam, né? Então, eu não sei se você... Claro que alguns de vocês já devem saber aqui o propósito de Deus pra vida de cada um de vocês, mas se você ainda não sabe, pensa. O que que você faz na obra que faz você sentir que está vivendo o propósito de Deus? Que faz você sentir que tudo faz mais sentido quando você tá realizando aquilo? O que que você faz na obra? O que você já fez pra Jesus? Que preencheu o seu coração a ponto de você se sentir mais alimentado, mais vivo depois que você parou de fazer, depois que você saiu dali? O que que você fez já na obra? O que que você faz que queima o seu coração a tal ponto de você sair mais completo ao realizar tal serviço pra Jesus? Eu não sei se você já sabe o que que é que Deus te chamou pra fazer individualmente, se você já teve esse sentimento de estar fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou pra fazer, mas tanto pra você que já sabe o seu propósito, quanto pra você que ainda não sabe exatamente o seu propósito, eu vou, esse segundo ponto, eu vou dividir em dois sub-pontos, eu vou subdividi-lo, que é comece aos poucos. Se você ainda não descobriu o seu propósito individual de Deus pra sua vida, comece aos poucos. Quando Deus chama alguém, ele nunca chama ninguém que tá parado, ele não chama quem não tá procurando viver o propósito, ele não chama quem tá confortável sem fazer nada. Aqui em 2ª reis 19, 19, eu vou ler pra vocês, quando Elias foi chamado, não, Eliseu foi chamado, Elias foi ungir Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Da mesma forma, Davi, quando foi chamado, estava trabalhando. Em 1 Samuel 16, 11, Então perguntou a Gessé, Samuel, né? Esses são todos os filhos que você tem? E Gessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está trabalhando, cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos pra comer até que ele chegue. Por que isso? Por que que Deus chama quem já está trabalhando? Porque dentro de uma casa, quem tem as responsabilidades? A quem é dado missões? A quem são dadas as responsabilidades? Aos moradores, não é? Não são as visitas que vão lá pra fazer o serviço, não são as visitas que têm a responsabilidade de manter a casa, de fazer com que as coisas funcionem, de saber como que os moradores estão, não é a visita, ela vai lá, ela limpa alguma coisa até, mas ela não se sente responsável pela casa. Os moradores da casa é que se sentem responsáveis, e a eles é dada responsabilidade. E o propósito de Deus são responsabilidades que Deus entrega a cada um de nós pra que a sua casa cresça, não é a casa só igreja, mas a casa céu, pra que no céu mais pessoas estejam, pra que as pessoas possam conhecê-lo. E a quem é dada essa responsabilidade? A quem mora na casa. Não é a quem vai lá, senta e recebe ali. Não é só o visitante, Deus não vai entregar responsabilidades grandes para visitantes. Ele entrega para os moradores. Isso não quer dizer que a sua atribuição seja só dentro da casa, seja só dentro da igreja. Às vezes você tem um ministério fora, às vezes você é um evangelista, às vezes você é um missionário, mas tudo diz respeito, todas essas responsabilidades virão se você já é um morador da casa. Se você não é, se você não tem responsabilidade, se você se sente um visitante na igreja, você vai permanecer sendo assim. Você precisa buscar a responsabilidade, se sentir parte, então você vai descobrir o seu propósito. E todas essas atribuições, mesmo as dentro, que cuidam ali da casa, quanto as de fora da casa, são todas para que a casa permaneça. Jesus, isso no sentido igreja, Jesus instituiu a igreja com o propósito de que aqueles ali permaneçam até o fim, que se ajudem até o fim, a chegarem no céu. Então, essa casa, a igreja, é algo que Jesus fez. Não foram os homens que fez, Jesus instituiu a igreja. E essa casa é aquilo que nos sustenta hoje. Então, se você hoje é um visitante na casa de Deus, Deus não vai te entregar maiores responsabilidades. Você precisa se sentir responsável pela casa de Deus, você precisa se sentir um morador, uma pessoa que habita ali, uma pessoa que faz parte da igreja. E a igreja hoje é a casa, e o céu depois. Então, a igreja vai ser levada ao céu. Esteja na igreja, faça parte da igreja. Não seja um simples visitante. Enquanto você for visitante, você não terá responsabilidades. Deus quer que você tenha vínculos, Deus quer que você o sirva, e então Ele vai te conduzir ao seu propósito. Não fique de visitante na casa de Deus, faça parte. Este é o primeiro ponto, para você que ainda não descobriu o seu propósito, faça parte. Viva, já sirva Ele. Porque Ele vai te conduzir ao seu propósito. Você vai descobrir aquilo que vai queimar no seu coração. E, nesse mesmo segundo ponto, de começar aos poucos, para você que já tem o seu propósito, que já sabe quais são as coisas que Deus quer de você, eu queria ler 2 Reis 3. Não, primeiro eu vou explicar o que está acontecendo. São três reis que estão ali. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E eles se juntam para lutar uma guerra contra Moab, contra os Moabitas. Nessa guerra, as coisas começam a não dar muito certo, e eles ficam sem água, eles estão cansados. E um deles ali, o rei de Judá, ele serve a Deus, né? E eles começam a conversar, e ali eles falam, nossa, vamos chamar um servo de Deus para nos dar uma orientação, porque ali eles ainda não tinham livre acesso a Deus, né? Então, eles precisaram procurar o profeta Eliseu para receber uma orientação de Deus. Em 2 Reis 3, 16 e 17, diz assim, Eliseu está dizendo, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os outros animais, beberão. E depois, ele entregaria, Deus entregaria os Moabitas nas mãos deles. Olha só, eles estavam no meio de uma guerra, cansados, sem recursos, sem alternativa, eles precisavam de ajuda para derrotar o povo, e a orientação de Deus foi para que eles usassem as poucas forças que eles ainda tinham para cavar poços. E Deus ainda falou que não ia ter chuva, não ia ter água, não ia vir nada do céu. Eram aqueles poços ali que eles iam cavar, sem nada, secos ali, que depois iam se encher. O vale se encheria de água e todos poderiam beber. E então, depois, Deus daria a vitória contra os Moabitas. Imagina essa situação, pouca força, sabendo que ainda iam ter que guerrear, e sabendo que não haveria chuva. Você cavaria os poços? Você teria a fé de ouvir essa orientação de Deus e cavar os poços? Fazer esses pequenos, algo que era pequeno, não parecia que ia resolver o problema deles, mas era a orientação de Deus, cabe os poços. Apenas Deus ia poder enviar aquela água, só Deus poderia fazer aquilo. Mas antes, Ele queria que o povo cavasse as valetas. se você quer água, se você quer o cumprimento dessa promessa na sua vida, se você quer viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, primeiro obedeça a Deus, primeiro viva esse propósito, antes que você viva o propósito total, faça a sua parte no que é dado para você hoje. não espere um púlpito, não espere algo grande para que você já sirva a Deus com o que você sabe que Ele te chamou para fazer. Se você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, cabe as valetas hoje. Vai preparando o ambiente, vai preparando o processo para que você viva o seu propósito plenamente. Enquanto você esperar algo gigante, Deus falou aqui que Ele não ia mandar a chuva. Ele primeiro queria que o povo cavasse as valetas. Então, Ele quer que a gente dê esse passo antes porque é um passo de fé, de confiança. Cabe as valetas hoje. Você não pode esperar que Deus já te conceda as coisas grandes que você quer viver com Ele se você não começar com as pequenas. Você não pode esperar ser um grande pregador, ser um grande pastor se você não busca conhecer a palavra de Deus hoje. Você não pode esperar ser colocado como um líder de uma igreja, como um líder sobre pessoas, pregar para pessoas, ser um pregador se você não prega hoje as pessoas ao seu redor. Qual é o propósito de você pregar? Não é para que Ele seja conhecido, não é por Jesus, é por você. Não, é por Ele. Então, pregue hoje. Se você sente que o seu ministério é pregar, pregue hoje para as pessoas ao seu redor. Pregue nos seus ambientes, nos ambientes que você tem. Você não pode esperar ser um grande intercessor se você não tiver hoje uma rotina de oração. Deus não vai mudar tudo do nada. São processos. Ele precisa ver, Ele precisa que você se prepare, que você viva hoje. Se você sabe que Deus quer que você seja uma grande intercessora, um grande intercessor, tenha uma vida de oração, olhe pelas pessoas ao seu redor. Você não pode esperar cuidar de pessoas, pastorear pessoas. Se hoje você não é cuidado, você não ouve as pessoas ao seu lado, você não conversa sobre as suas coisas. Você não pode esperar cuidar de pessoas se você não se importa com as pessoas ao seu redor. Se você tem visto os irmãos da igreja precisando de ajuda, pessoas que às vezes estão sumidas, pessoas que não estão animadas e você não tem feito nada. Como você disse que vai cuidar de alguém se hoje você não se importa com as pessoas que você tem? Não espere grandes oportunidades. Faça as oportunidades. Viva o seu chamado hoje. Viva o seu chamado nas oportunidades que você tem. Construa oportunidades. Às vezes você não tem ainda a oportunidade de viver completamente o seu chamado hoje, o final, aquilo que você sabe que um dia vai se completar. Mas você precisa criar isso no seu dia a dia. Você precisa fazer algo para começar o processo de se tornar possível viver o seu propósito completo. Você precisa hoje já criar esse caminho. Quanto antes você criar o caminho, antes você vai se desenvolver para viver isso. Com o tempo reduzido que você tem hoje, às vezes você tem uma rotina cansativa, muitas coisas para fazer e você chega em casa e você sabe que você não está vivendo o seu propósito, mas o que você tem feito? Você tem reclamado? Falado, meu Deus, eu quero viver meu propósito? Ou você tem feito algo para que isso aconteça na sua vida? Você precisa fazer isso. Esse é o seu hoje. Esse é o segredo. Esse é o processo. Ninguém começa de cima. Todo mundo passa por um processo. Não se conforme e fala Deus não está falando comigo, Deus não está fazendo o processo dele na minha vida. Meu, Deus já falou para você o que ele quer de você. Faça hoje. Cave as valetas. Coloque a sua fé em ação. Cave os poços hoje. Pense quais são as coisas que você precisa fazer hoje, quais são as valetas que você precisa cavar para começar esse processo de tornar o seu chamado uma realidade na sua vida. Se hoje você já tem buscado o seu propósito, você já sabe, ou você ainda está procurando, mas você tem ido atrás, você tem se preparado para ele. Você já descobriu o seu propósito? Você tem se preparado para ele? Você tem cavado os poços? Você tem vivido o seu propósito nas oportunidades que você tem hoje? Se você já tem feito tudo isso, pode ter certeza que Deus vai te levar a viver o seu propósito plenamente. Isso começa com a sua atitude. Eu já sirvo Jesus? Eu já descobri o meu propósito? Eu já dei os primeiros passos? Eu já vivo o meu propósito nas oportunidades que eu tenho hoje? Então Deus vai te chamar para algo maior. Só que você vai estar preparado? Vamos ver aqui mais uma passagem da vida de Eliseu em 1º Livro de Reis 19, do 19 ao 21. Então Elias saiu de lá, mais uma vez, sobre Elias chamando Eliseu. Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu, quando, olha só, Elias lançou a capa sobre ele. Eliseu, não fala que Eliseu pensou, sei lá, foi da minha volta. Ele deixou os bois, correu atrás de Elias e falou, deixa eu dar um beijo de despedida nos meus pais e depois eu vou com você, tipo, para sempre. Enfim. Então Elias fala, vai e volte. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois, matou, queimou tudo, fez a carne, cozinhou a carne lá para o povo, o povo comeu os bois dele, todos os instrumentos de trabalho dele queimados e partiu e se tornou o seu auxiliar para o resto da vida. Ele só deu um beijo nos pais, queimou tudo e foi. Quando Eliseu ouviu o chamado dele, ele obedeceu imediatamente. Ele não ficou falando mais, eu não vou ter o que comer, mas eu não vou ter o que fazer, mas o que eu vou trabalhar, eu vou acompanhar esse cara, eu não tenho uma função. Não. Ele sabia que era de Deus ali, Deus chamou ele. Quando Deus chamou ele, ele não tinha medo. Ele não pensou duas vezes. Ele demonstrou um compromisso completo. Ele disse sim imediatamente para o chamado de Deus. Ele não tinha nenhum outro plano. Ele queimou tudo o que ele tinha. Olha que gigante. Ele deixou tudo para trás. Eliseu nos mostra que para darmos uma direção ao nosso destino, um passo, para darmos um passo em direção ao nosso propósito, ao nosso chamado, às vezes a gente tem que se afastar de algumas seguranças. E é difícil. É difícil. Mas não tem por que ter medo. Eliseu não teve medo. Eliseu nos mostra. Ele precisou tirar tudo que dava segurança a ele e seguiu simplesmente o que Deus tinha falado para ele fazer. Entenda uma coisa. Por que Eliseu não teve medo? Porque Deus nunca te chama para fazer algo que ele não faz parte. Deus nunca te chama para um lugar onde ele não está. Se ele chamou Eliseu, ele ia estar ali. Se ele chamou Eliseu, é porque era algo que ia ser dele para a vida de Eliseu. E Eliseu não tinha dúvidas. É o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Eu vou. Porque eu não tenho por que ter medo se Deus está comigo. Se Deus é que me levou. Eu me preparei. Eu descobri meu propósito. Eu cavei as valetas. Eu fiquei aqui trabalhando. Deus me chamou. Eu vou. Deixa tudo para lá. Ele só foi. Se você tem se movido para algo que Deus não está, tudo bem. Você pode ter medo. Se é algo que vai contra a palavra de Deus. Se não foi ele que te chamou, tenha medo mesmo. Não faça. Inclusive. Mas se ele te chamou, é uma garantia de que ele está com você. E se o Deus todo poderoso está com você, qual é? O que se compara? O que pode te fazer ter medo? Como não se mover com ousadia se é Deus que está guiando seus passos? Se você sabe que é Deus que está te conduzindo, não tenha medo. Não tenha incertezas. Porque tudo na vida é incerto. O pão que a gente come é incerto. O nosso trabalho é incerto. A nossa casa é incerta. isso tudo pode acabar. A gente pode não ter o que comer, a gente pode perder nosso trabalho, a gente pode perder as pessoas, a própria vida é incerta. A única coisa que não é incerta é o nosso Deus. E é ele que está chamando. Como que nós podemos ter tanta segurança em coisas dos homens, em trabalhos, em coisas? E no Deus todo poderoso que é sem sombra de variação, que nele não há dúvidas, que é o único que não passará, que as suas palavras não passarão, é o único que é certo. Nós podemos ter medo. Nós somos muito falhos, misericórdia, Jesus. Não tem por que ter medo se Deus está. Não tenha medo, não tenha incertezas, porque tudo é incerto, tudo pode acabar, até as coisas que te trazem segurança. Tudo na vida é incerto. A única coisa certa, segura, sem variáveis, é o próprio Deus. Qual foi o resultado da entrega de Eliseu? Ele se arrependeu? Não. Ele voltou lá? Não. Ele precisou desse plano B que ele tinha jogado fora? Ele precisou dessas coisas que ele tinha deixado, queimado, dessa segurança? Ele não precisou. A vida inteira de Eliseu foi de milagres. Ele acompanhou Elias, aprendeu, olha que privilégio, ele foi um dos maiores profetas, aprendeu, viu milagres, teve uma vida cheia de unção, viveu ao lado de um cara cheio de unção e ele recebeu unção dobrada. Ele foi o principal herdeiro da unção de Elias. Ele realmente realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Que vida foi essa? Valeu a pena? Eliseu viveu os propósitos de Deus até o último momento da sua vida. Quando Eliseu morreu, ele estava fazendo aquela passagem lá que ele jogava os arcos, sabe? E profetizava. No último dia da sua vida, no último momento ele estava profetizando. Eliseu viveu a sua vida inteira o propósito de Deus. quando ele foi chamado ele não pensou duas vezes porque ele confiava em Deus e valeu a pena. Ele viveu o seu propósito em plenitude. E por quê? Porque ele se comprometeu completamente. Qual é o seu nível de compromisso com Deus? Que tipo de compromisso você tem tido com Deus? Quanto você tem tido vontade de realizar o propósito de Deus? você quer de vez em quando quando está no culto quando as coisas estão bem ou você tem realmente buscado viver isso? Porque se você tem coração nisso e você tem esse compromisso com Deus você não vai se arrepender de viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Você vai viver todos os seus dias certo de que está vivendo com propósito de que a sua vida tem sentido tem utilidade você vai viver todos os dias certo de que está fazendo nasceu para fazer viver o propósito é isso é satisfação é alegria e é ver outras pessoas sendo transformadas através da sua vida seja como for seja qual for o seu propósito todos os propósitos de Deus levam a transformação de vidas e essa é a maior alegria porque é a alegria que dá alegria ao coração do pai e quando o coração do pai está alegre nada se compara a essa alegria que ele nos entrega qual é o seu nível de compromisso com Deus que tipo de seguranças você ainda precisa se afastar tirar para ir em direção ao seu propósito quando Deus te chamar o que você precisa já ter se livrado o que você precisa estar desapegado o que você vai ter que abrir mão você está pronto às vezes você pede para Deus te chamar mas você está pronto você tem cavado as valetas você tem ido em busca do seu propósito você tem buscado conhecer aquilo que arde no seu coração aquilo que dá sentido à sua vida você tem feito as oportunidades e você tem se comprometido a esse ponto com Deus se você tem tenha certeza que você vai viver a plenitude dos propósitos se você não tem mude hoje suas atitudes porque nada é melhor nada é mais satisfatório do que viver os planos de Deus isso você pode ter muita certeza amém gente eu vou orar para você Senhor Deus nós te agradecemos Pai por essa palavra muito obrigada Senhor por cada vida que esteve aqui e porque o Senhor nos entregou coisas únicas específicas para cada um de nós muito obrigada por ter confiado papéis importantes Senhor Jesus na tua obra a nós que somos tão falhos ajuda Pai todo aquele que ainda não sabe qual é o seu propósito individual ajuda todo aquele que ainda não encontrou o seu chamado Deus mostra Pai para que o Senhor chamou mostra Senhor Jesus aquilo que queima em seus corações mostra aquilo que os alimenta e que faz a sua obra crescer Senhor Jesus faz o reino crescer faz Senhor Jesus que o seu coração se alegre Deus mostra para cada um o teu propósito individual para suas vidas e Deus aqueles que já conhecem Pai ajuda e dá forças para que eles possam usar as oportunidades que tem hoje para viver Senhor o propósito mesmo antes das grandes coisas acontecerem que eles vivam os teus propósitos Senhor Jesus em cada oportunidade que eles tem no dia a dia nos mínimos detalhes Senhor Jesus nas pequenas coisas em nome de Jesus desperta esses corações para que eles estejam cavando as valetas Senhor Jesus para que eles estejam Senhor Jesus criando as oportunidades para viver para viver Senhor Jesus os teus planos porque enquanto isso não acontecer Senhor Jesus no hoje e ficar só na expectativa a vida vai ficar incompleta Senhor nós sabemos disso então Deus leva cada um a viver os teus propósitos no hoje Senhor em cada oportunidade a se preparar para os teus planos Senhor Jesus toca os corações agora Pai vai trazendo a memória coisas que talvez estivessem enterradas Senhor vai trazendo a memória Senhor Jesus tudo aquilo que o Senhor deu tudo aquilo que o Senhor as habilidades as coisas que o Senhor confiou a cada um Pai para que eles possam ter essa clareza de qual o teu plano Senhor Jesus de viver para ti sem dar mais desculpas Pai sem ser um visitante em sua casa sem fazer outras coisas e ir empurrando com a barriga Senhor mas vai incomodando para que isso seja um start na vida dessas pessoas Senhor Jesus seja um novo começo para que eles possam Senhor Jesus começar esse processo de viver a plenitude do teu propósito Senhor em o nome de Jesus e Deus te peço incomoda os corações para que haja compromisso profundo verdadeiro e completo contigo Deus tira todo medo e insegurança e lembra cada um dos teus filhos que o Senhor é a segurança o Senhor é a rocha inabalável que só no Senhor não há dúvida não há sombra de variação não há incerteza porque o Senhor é a única certeza Senhor nos faz lembrar isso Senhor Jesus e nos desfazer das nossas seguranças e dos nossos planos B para que nós possamos Senhor Jesus ter a certeza em ti de que o Senhor sempre tem um plano melhor Pai nós sabemos disso ajuda-nos a viver isso plenamente Pai em o nome de Jesus em o nome de Jesus cria aqui corações comprometidos contigo Pai e que o Senhor esteja dando essa certeza dando essa essa força para que eles possam viver plenamente os teus propósitos individuais Senhor em o nome de Jesus amém galera que o Senhor abençoe vocês e nos leve a viver a plenitude em Cristo porque a vida sem viver o nosso propósito por mais que a gente viva com Jesus a gente que já é tudo que já nos completa fica faltando algo se a gente não conhece nosso propósito se a gente fica só sentado ali no nosso banco Deus ele quer mais de nós ele não ele não tem filhos fracos ele tem filhos fortes a quem ele deu ele deu habilidades e funções e ele com certeza tem algo especial para usar a sua vida então se prepare e vá em direção ao seu propósito em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe